Então galera, eu vou ele aqui ó, vou pegar ele aqui de volta, deixa eu tá arrumando aqui o soco né Vem tranquilo garoto, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, aí descontei, vem tranquilo, vem tranquilo Descontei, descontei os dois galera, peguei os dois aí, peguei a Fernanda Games e os que me mataram Porque eu tava no tamanho grande, pode vir cadê lá, vem tranquilo garoto, vem tranquilo Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí beleza Deixa aquele like aí para fortalecer o canal E hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo de musculação Que é o Weight Lifting Simulation Eu acho que é mais ou menos isso aí galera, é meio que inglês aí Mas esse jogo aqui tá muito top galera, eu consegui aí dar uma farmadinha, beleza Consegui aí, tô com 414 mil de força e tô com 110 mil de gemas, beleza Esse jogo aqui galera, o segredo, eu descobri, ó, salve aí pro Davi Space, Speca, sei lá, um negócio assim E tem um cara que, nossa, pera aí galera, pera aí, pera aí que eu já continuo, vem tranquilo garoto Como você chega assim rapaz, abordando o cara E eu tô aqui meio magão, meio finão galera, mas eu tô muito forte nesse jogo Eu tô tipo Legend, tá ligado aí, tô muito forte É, salve aí pro, deixa eu dar um salve aqui pra galera Vou avisar aqui que eu tô rec, né Eu sou apenas galera, não consigo tá conversando muito quando eu tô gravando, beleza E o que é que nós vamos fazer hoje galera Vou tá comprando o melhor pet, não, o melhor não, um dos pets melhores do jogo Custa 100 mil gemas, 100 mil gemas galera Então, e também vou tá entrando em outro portal aí, outro portal novo Teve um cara aqui que eu entrei, que ele tinha, ele tinha me derrubado, né Eu tava tentando fazer abertura aqui E o cara me derrubou Eu não consegui farmar, tipo, na esteira ainda, né Eu tô meio lento, vocês podem ver Mas, eu consigo, quando, com esse pet que eu vou comprar Eu consigo farmar muito rápido E também o segredo de pegar muitas gemas são esse aí Eu vou ser fazendo muito rebate Se eu conseguir, eu já comprei 3 pets nesse jogo, né Tipo, tudo com rebate É um meio verdinho, cara Não tô conseguindo achar ele Primeiro, galera, que eu tô mostrando pra vocês é o novo portal, né De 25 rebate aí que eu consegui desbloquear Eu tô com 32 rebate, como vocês podem ver Consegui fazer 32 rebate, galera É muito bom eu conseguir essa vitória aí E 414 mil de força E eu tô conseguindo, ó Vou mostrar pra vocês que eu tô conseguindo farmar muito rápido nesse jogo, ó Ó a velocidade que eu consigo, ó Tá com 414, ó Como vai subindo ali só por causa dos rebates, ó Ó, tá vendo, ó Vai subindo aí É... O David Sapeca, né Ah, tá Agora que eu tô entendendo Davi Sapeca Eu tava olhando errado Ixi, lá vem o cara Tira do... Deixa eu tirar aqui, galera Pera aí Deixa eu tirar aqui do F8 Que eu deixei aqui no... O cara não tá tirando dano dele? Será que é isso? Ele tá matando aqui, meu amigo Pera aí Tão tranquilo... Ih, tu acabei matando os dois, ó Não, não Matei, não Matei o inscrito, não É isso aí, ó Salvei aí Salvei o cara, velho Salvei o Davi Sapeca Eu tava olhando errado O Davi Sapeca E eu vou tá mostrando pra vocês aqui de novo, né Aqui, esse aqui é o peso com Robux Esse aqui é o peso sem Robux Esse aqui é peso com Aura, ó Esse aqui é muito top, ó Mas ele mostra o string, né Quanto você ganha E... Só que esse peso aqui Além de você conseguir Farmar mais rápido Você consegue ganhar gemas também Com esse peso, ó Tá vendo a velocidade aí Que eu tô conseguindo Farmar, beleza? Ó lá Ele vai aumentando aí Tipo meio que sem limite Aí você vai farmar bastante, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí O portal, beleza? Que... Vamos ver quanto é que eu vou tá farmando lá Se eu vou tá farmando bastante também O boss aqui, ó É muito fácil, galera Você tá derrotando ele É muito fácil Eu vou tá dando um soco nele aqui rapidinho Só pra vocês verem, ó É muito fácil esse boss Não sei se tem outros boys aí Nas áreas Já matei? Nossa Matei com soco só Oxê Pode vir então, velho Vem Vem tranquilo O cara vem bater aqui, rapaz Derrubei na hora Eu queria encontrar o rapazinho, rapaz Um verde Um de verde, galera Eu vou tá entrando aqui no portal Rapidão, ó Esse aqui O portal que eu consegui abrir De 10 rebrids, galera Foi esse aqui, ó Aí esse aqui é de 125 rebrids Cadê o de 25 rebrids? Tô perdido agora, galera Tô perdidaço Pera aí Vamos procurar aqui Que eu sei onde é que tá mais ou menos Meu Deus Será que é isso? 10 milhões de string? Só tem 400 mil? Ou é 400 mil? 400 milhões, né? Nossa senhora Vamos vir aqui direito Vou dar... Tá analisando aqui direito Big boys Ah, tem uma nova área aqui, galera Que eu consigo entrar com 2 mil de string Então eu consigo entrar tranquilo aqui, né? Eu não entrei Mas eu vou tá testando aqui São 10 milhões pra tá entrando aqui Não vai tá abrindo pra mim Deixa eu ver aqui Não, ó 10 milhões? Meu Deus do céu Pra eu conseguir 10 milhões Olha ele aqui, ó Será que foi esse? Ah, você quer brigar então, né? Toma aí Toma aí, garoto Ele tá acertando o meu Pera aí Cadê a pesada? É esse aqui, né? Vamos lá Tome nos olhos Nossa Que pesada, meu Deus Eu não gosto de tá batendo aí A galera assim Tipo, eu gosto de brincar, entendeu? Gosto de brincar aí com vocês Mas tem gente aí Que vem me batendo E eu cabo também, né? Devolvendo aí Nossa, essa área aqui Também é top, né? Posso falar o tamanho Daquele peso ali Dá pra ouvir um negócio ali O que era? Será? Olha lá, ó Nossa, aquela área lá Deve ser top Meu Deus Tem um cara malhando lá Tô vendo lá se mexendo lá, ó Será que eu consigo pegar Esse peso aqui? Olha o tamanho disso Tem até fogueira aqui Na beira da praia Aqui, né? Então, galera Depois vai tá saindo Um código novo aí Que o criador falou, né? Que se chegasse a 30 mil likes Colocar um código novo Ó, ainda bem que nós conseguimos pegar o peso Vamos ver quanto é que nós conseguimos farmar Nossa, é pesado Chega a levantar de um lado só Então vai sair um código Assim que sair esse código Eu vou tá trazendo pra vocês Então deixa muito like aí Que esse jogo tá muito top E eu quero ver vocês ficando muito forte Nesse jogo também, beleza? Então é isso Ó, nossa 1320 eu consigo farmar Com esse peso É muito forte mesmo Vou até mostrar pra vocês Qual é o pet, beleza? Ó, eu já consegui comprar esse pet Esse aqui Esse aqui Agora o próximo passo É esse aqui, galera Eu vou ganhar aí Um max boost aí De 70% Ele é ilimitado É limitado, né? Eu acho que faz Que tá em inglês aqui Mas é limitado, ó Ele dá aí É 6x de string E mais speed Então é um pet muito top E o melhor pet aqui Que eu consigo poder tá comprando aí 30x mais de string É esse aqui, galera É muito, muito top mesmo Ele custa aí muitas gemas Eu posso tá comprando também Dependendo de vocês aí Deixa o like aí Vê que vocês estão gostando Dessa série, desse vídeo aqui também Desse jogo, né? Então, galera Eu tenho esse portal aqui, ó Porque no outro vídeo Eu achei que o único portal que tinha Era a parte de 10 rebits Mas não Tem um portal aqui com 3 rebits Vou ver se eu consigo entrar aqui Pra mostrar pra vocês, né? Que também é novidade pra mim Que o primeiro que eu consegui ver Foi de 10 rebits Ó, tem esse portal aqui De 3 rebits aqui, ó Nossa, muito top também Esse portal aqui, galera É muito top, ó Tem duas esteiras Galera, eu não sei se é desse jeito Mas todos os portais Que eu tô entrando aí Eu não tô encontrando ninguém Malhando nesses portais Será que cada pessoa que entrar É um portal diferente pra cada um? Se for, é muito top Porque você vai conseguir malhar aí Tranquilo E ficar muito forte no jogo, beleza? Então, é... Esse portal aqui é o de 3 renascimentos Você pode tá entrando aí E farmar tranquilo aí Sem ninguém tá te matando, beleza? Então vamos lá fora Eu vou tá tentando abrir o outro portal lá Que é o de 25 rebits Que eu tenho falado pra vocês E eu vou tá entrando Deixa eu sair pra fora aqui Pronto, saí aqui O outro portal é aquele ali, ó E eu já vou tá entrando E já vou tá comprando esse pet O Xoxo quer brigar, então vem Tá fraquinho, ó Nem dá soco Então vem tranquilo, vem Nossa Eita, rapaz Só deu um soco Mas é assim mesmo Eu não tava mexendo, galera Vocês viram aí Porque tem alguns inscritos aí Que tá deixando comentário aí Falando que Eu tô matando eles Mas não Tipo, eu tô só devolvendo aí Porque eu tô recebendo, né? Então é isso aí, galera Eu vou tá entrando aqui rapidinho No portal de 25 rebits, né? Que eu queria desbloquear ele Vou desbloquear aquele de 10 Tem um portal que é de 10 milhões De força pra tá entrando Ah, tá Esse aqui é um portal Tipo, Natal, né? É bonito, né, galera? É bonito Gostei também Tem musiquinha até do Natal, ó Tão me escutando aí? Que o áudio tá meio baixo Eu deixei o som do jogo meio baixo Deixa eu ver quanto eu consigo aqui Fazer de esteira aqui, né? Deixa eu tá só crescendo aqui Meu tamanho Vou tá colocando aqui No tamanho 10 Ó Esse, hein? Ó, só que cada vez que você cresce Você começa a ficar mais lento Então Sempre é bom você tá Tipo, farmando esteira Beleza? Ó Eu vou tá pulando aqui Pra chegar mais pra frente Vamos ver Aí, agora tá Então, galera Quando começar a aparecer É porque você já consegue fazer aí O speed Vamos ver Tem outras grandes ali Mostrando as zil ali, ó Ó, a musiquinha do Natal Acabou parando aqui Não sei porquê, né? Ele toca um pouquinho Quando você entra Mas eles param E tá Olha o portal lá em cima, velho Muito top, galera Tem muitos portais top Vamos ver quanto eu vou tá Farmando aqui Nesse peso aqui, ó Que peso muito top Meio que peso De LED, beleza? Ó, galera Pra tá pegando esse peso aqui Você tem que Eu coloquei no tamanho 20, né? Porque eu tomei pequeno Não tava pegando Eu coloquei no tamanho 20 E acabei pegando, ó É um peso aí Muito top E aí Vamos ver quanto é que ele vai farmar De força, né? Ó, 116 gemas Eu acho que ele vai dar gemas só, né? Porque tem peso, galera É que só dá gemas Ele não dá É... Não dá força, né? Só dá gemas aí Então já fica a dica pra você aí Que você vai tá farmando gemas Então você tem que deixar um alto clique E farmar gemas, beleza? Então eu vou largar esse peso aqui Eu vou tá tentando pegar outro Eu acho que o de força É aqueles ali, ó Então, galera Vamos pegar esse aqui Pra ver quanto é que ele farm Eu acho que o de força É esse aqui, ó Vamos tá dando uma olhada Esse aqui também tá dando gemas Deu 124 de gemas Se quiser farmar gemas aí E não quiser... Ih, ah não Deu string sim, galera Deu 4 mil É que ele demorou um pouquinho Mas ele deu 4 mil e pouco De string pra mim Né? Ele demora um pouquinho Mas quando ele dá Ele dá bastante Então ele dá string em gemas Então é muito top aí, ó 84 gemas, ó Vocês viram aí? Ele dá gemas de força Eu vou deixar mais... Esperar mais um pouquinho aqui Que é pra mim ver Quanto vai dar de força De novo Ó, 4785 Quais 5 mil De força Ó, tô muito top Então eu vou tá comprando o pet Pra mim ver quanto é que ele vai dar, né? Vou tá comprando o pet aqui Peraí Aí pronto Vou comprar o pet aqui Rapidinho Pra ver quanto é que vai dar Com esse pet Eu vou comprar esse pet aqui, galera Que é a meta do vídeo Vai comprar um dos melhores pets, né? Tipo, aqui tá como se fosse Um dos melhores pets aí Que dá muita força Quase 70% Comprei Gastei bastante gemas aí Mas é tranquilo, galera É... Eu acabei esquecendo aqui de equipar Vou tá equipando aqui rapidinho Pronto, equipei Vamos ver como ele é bonito, ó E aí dá neve também, ó Só que ele tá pequeno, né? Eu acho que eu tenho que dar um reset aqui Pra tá aparecendo um tamanho grande Então, galera Vou tá dando um reset aqui Porque ele tá pequenininho, ó Ele tem que, eu acho que ficar grande, né? Vou dar reset nele Rapidinho Vocês viram aí Vocês conheceram aí o portal, né? Esse aqui é o do Natal, né? É... Do 25 Ah, tá Agora eu entendi, galera Ó, ele é 20 dias É tipo 25 rebite 20 dias, 25 Que é o Natal, né? É... Tipo, eles colocaram aí Meio que combinando Então, você vai escolher os portais aí Que você vai querer malhar Esse aqui também é muito top Tem vários pesos aí Que dá esteira aqui Que você consegue formar bastante E você que forma tranquilo aqui, galera Não tem ninguém É tranquilo pra você formar aí, beleza? Então, vou dar um reset rapidinho aqui Beleza, voltei aqui Mas o pet ainda tá Tipo, vamos diminuir o tamanho aqui Vamos ver como é que fica Eu no tamanho menor Pra ver se o pet fica meio que do meu lado Ah, galera Olha aí Tá aqui, ó Tá aqui Eita Então, galera O pet tá aqui do meu lado Como vocês viram, beleza? Então, ele Tipo, acho que Eu achei que ele crescia Com o seu tamanho Mas não cresceu Mas é isso aí, galera Vamos tá É... Vamos dar uma farmadinha Ah, esse cara aqui, galera Ó Que me matou aqui Quando eu entrei, ó Vem, 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 vem Vem pra perto Nossa, quase pega Vou ter que diminuir meu tamanho aqui Nossa, senão ele vai acabar me matando Nossa Agora eu vou morrer Morri, morri Nossa, quase que eu morro, galera Quase que eu morro Mas ainda dá tempo Não deu tempo, galera Porque tipo, o tamanho grande É muito fácil Tipo, tá morrendo aí, beleza? Mas é isso aí Eu vou tá entrando aqui Cadê eles? Então, galera Olha ele aqui, ó Vou pegar ele aqui de volta Deixa eu tá arrumando aqui o soco, né? Vem tranquilo, garoto Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Aí descontei Vem tranquilo Vem tranquilo Descontei Descontei os dois, galera Peguei os dois aí Peguei a Fernanda Games E os que me mataram Porque eu tava no tamanho grande Pode vir, cadê ela? Vem tranquilo, garoto Vem tranquilo Então, galera Vocês viram aí, ó O pet é muito, muito forte mesmo Nossa, tem mais um aqui Nossa, galera Tá todo querendo me pegar aqui, velho Nossa, um monte de gente aqui Querendo meter soco nele Então, galera É isso aí Vocês viram aí Que é muito top mesmo É, derrubei A matéia tadinha De Fernanda Games, galera É isso aí Vocês viram aqui O pet é muito top, galera Eu tenho que pegar o peso aqui Pra me ver Quanto eu tô farmando, né Nossa, tá farmando bastante, galera Vocês viram aí, ó Tô farmando bastante Mas tem gente que nunca Deixa eu farmar Mas é isso aí Então, eu coloquei No tamanho mínimo aqui Que o tamanho mínimo é O 0.9, né Milésimo Acho que deve ser isso Eu não sei se é isso, galera Mas é muito top aí Então, vocês viram aí Que você fica muito O menor tamanho Que você consegue ficar esse E esse aí é o pet Aí você consegue farmar bastante E só custa aí 100 gemas aí, beleza E matei a Fernanda Games De novo, galera Nossa Matei mais um aqui Derrubei dois Derrubei dois Isso eu não tapa, galera Tô matando aqui Tem mais um E eu tô muito forte Eita, isso aqui é forte Isso aqui eu não consegui derrubar, não Vem tranquilo, garoto Vem tranquilo Vem tranquilo, garoto Vem tranquilo, vem tranquilo Esse aqui tá forte Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Eita, o negócio vai me atrapalhar aqui Ó, atenda Eita, me atrapalhou Então, galera O segredo é esse Se você Tipo, tiver na luta Na briga Você tem que tá aí Tipo, você tem que dar o primeiro soco Beleza Se você conseguir dar o primeiro soco Você ganha a luta Então, é isso Vem tranquilo, vem tranquilo E derrubei a Fernandinha Grande Play Então, é isso, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Beleza E é nóis Tamo junto Valeu, fui E derrubei de novo, galera Eu ia terminar o vídeo aqui Mas a Fernanda Game não tá deixando Então, o vídeo é esse Eu vou terminar de uma vez aqui Senão, não vai terminar o vídeo nunca Então, é nóis Tamo junto Valeu, fui